Vem aí, de Barro Alto, Cristiano Neves, Brasil! Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Uma mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmorondou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Opa! Festa! Festa, festa, fuma! Festa, fuma! Sucesso Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar E abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra Adeus Ela se foi Dizendo E entre nós Tudo morreu Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Cigana 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 Cigana